Como montar uma carteira com 5 ações? Vou passar aqui a minha visão, que eu tenho empregado na minha vida, que está dando certo, compartilhando conhecimento com você. Madiel, solta a vinheta e se você quiser, já fica à vontade, já deixe seu joinha. Saber como escolher os melhores ativos é muito importante, porque a gente vai montar a nossa estratégia com base aí nas melhores ações. Podem ser ações de crescimento, ações pagadoras dividendos ou podem ser outros ativos de fundo imobiliário. Aqui a gente vai falar basicamente de carteira de ações. Para quem está começando, colocar 5 ações na carteira pode ser um bom começo. E qual é a estratégia que você pode utilizar para colocar 5 ações na sua carteira? Eu vou falar aqui de fundamentos, de técnicas que eu utilizo, seguindo aí grandes investidores que já estão no mercado. Criei a minha maneira, a minha estratégia, que está dando certo, então vou compartilhar com você. Se você quiser seguir aí a minha estratégia, quiser ser o aluno do curso, tem o link aí embaixo. Vamos lá, então aqui eu separei 5 maneiras, 5 estratégias que dão certo na minha vida. Não vou falar de um ativo específico, aqui não vou citar, talvez você vai ver que um ou outro eu posso citar como exemplo, mas não é indicação de compra, tá gente? É a maneira que eu utilizo, você segue a sua. Primeira coisa, empresas que remuneram seus acionistas. Quando você for montar a sua carteira, montar a sua estratégia, talvez seja legal você priorizar ações em empresas que remuneram os acionistas. E como é feita essa remuneração? É através de dividendos, é através de juros sobre capital próprio, pode ser bonificação, ou seja, receber novas ações. Também eu digo aqui que uma forma de remunerar os acionistas é com desdobramento, porque você recebe mais ações, você fica com mais ações na carteira. E os dividendos são pagos com base na quantidade de ações que você tem na carteira. Então estratégia número 1, eu acho muito bacana escolher essas empresas que cuidam bem, que distribuem aí parte dos lucros para os acionistas. Número 2 aqui, empresa essencial e sustentável. A gente vive numa sociedade que a gente precisa de várias coisas. Energia elétrica é essencial, bancos é essencial e alimentos é essencial. Transporte também é essencial. Então quando você for montar a sua estratégia de escolher 5 ações, dá uma olhadinha nesses setores que são essenciais para a economia, que faz a economia girar, que faz o mundo girar. Farmácia, remédio, saúde, são coisas essenciais. Vai montar a sua carteira focando lá em 30 anos, focando em 10 anos, 5 anos. Escolha então esses setores que o Luiz Barsi chama de setores perenes. Uma outra maneira de eu olhar a empresa é a gestão. Como é que a empresa é gerida? Ela está focada em lucrar? Ela está focada em não se envolver em escândalos? Não tem corrupção? Não tem roubo? Já é um outro atrativo. Então evite, tem tantas ações disponíveis na Bolsa, evite aquelas envolvidas em escândalo. Procure as ações que tem uma boa governança, uma boa gestão, que não tem interferência do Estado, não tem interferência externa. E quando você for colocar as suas 5 ações, procure setores diferentes, porque senão você vai concentrar muito. Por exemplo, você colocar 5 ações do setor de energia elétrica, está errado? Não. Não está errado, mas você não está diversificando. Então se são 5 ações, procure fazer o seguinte. Que tal uma do setor de energia elétrica, uma do setor bancário, uma de saúde ou farmácia, uma de saneamento talvez e uma varejista? Veja aí, você terá diversificado para iniciar, é muito bom. E dentro da minha estratégia, do meu jeito de investir, eu também olho lá para fora, eu não invisto só no Brasil. Eu acho muito bacana também vocês terem alguma coisa atrelado a dólar. Por exemplo, empresas atreladas a dólar no Brasil, tem algumas de papel e celulose, mas que tal investir direto lá nos Estados Unidos? Eu também faço isso. Dentro das minhas 5 ações, eu coloquei ações americanas, que podem ser ações de grandes empresas, de marcas famosas, empresas que estão aí no setor de alimentos, empresas que estão no setor de saúde. Então o mercado americano tem muitas opções também. Então olhe também para essas ações. Lá fora chama-se Stokes. Hoje está muito fácil investir lá fora também. Você só precisa abrir conta numa corretora americana e abre conta numa corretora brasileira. Aí você consegue montar a sua estratégia com as suas 5 ações. E eu acredito que mesmo para quem está começando, vale a pena colocar um dinheiro lá fora atrelado a dólar. E se você quiser investir, quiser aprofundar um pouco mais, se quiser fazer algo mais elaborado, eu vou deixar o link do curso Como Investir aqui. Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Fico muito grato por você deixar eu fazer parte da sua vida e nos investimentos. Sou Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.